Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a Xiaomi acaba de anunciar o fim da MIUI. Não vai existir mais MIUI, mas se você tem o smartphone da Xiaomi e está pensando em comprar, esse vídeo é muito importante. Agora o novo sistema vai se chamar HyperOS, basicamente isso. E é oficial anunciado pelo diretor-presidente da Xiaomi. Enfim, ele postou e já mandou essa foto aí com o novo sistema. Então muita gente estava comentando que era o fim da MIUI 15, não ia ter MIUI 15 e realmente não vai por conta de mudar o nome. Não significa que o sistema vai mudar drasticamente, mas a ideia é que ele fique mais otimizado. Então imagina você aí que tem um celular da Xiaomi e está pensando em comprar, ela vai ficar cada vez mais parecida com o iOS. A ideia é que o sistema aguente mais tempo para os smartphones. Se você tem um celular, eu vou mostrar, eu já tenho aqui algumas coisas do novo sistema, mas enfim, deixa eu explicar antes para vocês. Imagina você aí, comprou um celular ano passado ou esse ano, já está achando ele um pouco lento. Imagina você receber uma atualização que o seu sistema fique mais rápido e faça o seu celular voltar a ser como era antes ou ficar mais rápido do que já é. Isso é muito importante. Ou a bateria durar mais, porque quando a gente compra um celular, ele é físico. Você pegou ele e as peças que estão dentro são sempre as mesmas, mas os aplicativos, os jogos vão atualizando e ficando mais pesado. Por isso o nosso celular fica lento. Só que imagina você ter um sistema que atualiza junto com esses aplicativos de jogos e otimiza mais o seu uso, para você ter mais bateria, mais desempenho e mais novidades no sistema operacional. Eu estou aqui com o Xiaomi 13 Pro, o melhor celular da Xiaomi do momento, tem alguns outros modelos, mas é um dos melhores aqui. E eu já tenho instalado alguns aplicativos que você consegue ter do HyperOS, que foram publicados. Inclusive, o primeiro deles é o aplicativo, o centro de controle, que é o que a galera mais gosta. Olha só como é que ficou. Aí do lado, vocês estão vendo agora o centro de controle antigo e aqui é o novo. Olha só como está muito bonito e muito diferente. Então mudou bastante agora o centro de controle. Você abre e já abre direto tudo aqui, dessa maneira aqui. Eu acho que dá para você editar e diminuir a quantidade de ícones que aparecem. Eu acho que fica mais bonito, inclusive. Vamos diminuir aqui só para a gente fazer um teste. Não fica aquela fileira gigante, você deixa o que você mais usa. E ele abre dessa maneira que fica bem diferenciado. Aqui ficou botão de volume, música e quando você ajusta o brilho, ele fecha o painel inteiro. E se você está olhando a minha tela cheia de relógio e testes e tudo mais, e você quer ter esses widgets aqui, eu vou deixar o link na descrição. Mas aqui está os aplicativos mais atualizados. Por exemplo, arquivos agora ficou bem bonito. A gente tem os... Todos os aplicativos aqui eu consigo disponibilizar para vocês. O novo calendário, o novo security, que tem várias, várias opções novas. Mas o aplicativo de arquivos ficou dessa maneira o design. E agora eu vou abrir o antigo, que eu tenho instalado aqui também para vocês verem. O antigo era assim. Então ficou bem, bem mais clean. Olha só o que a gente tem agora e o aplicativo que a gente tinha. Então você consegue atualizar já alguns no seu smartphone da Xiaomi. O aplicativo temas também foi atualizado. Olha só, ficou bem mais bonito, bem mais organizado. Algumas telas ainda mantêm o design antigo, mas está bem bonitão. E também o aplicativo música e tudo mais foram atualizados. Você consegue ter esses aplicativos, inclusive o centro de controle. E se você quiser atualizar o centro de controle, eu vou deixar o vídeo aí na descrição. A gente tem um canal que é só de Xiaomi. Então todos esses ícones, widgets e tudo mais, você consegue colocar no seu celular, mesmo antes de receber a atualização. E outro ponto legal também, pessoal, que como é oficial, eu vou deixar na descrição uma lista dos celulares que podem receber a atualização. Então pode ser que mais celulares antigos ainda recebam. Então pode ser que mude muita coisa do que a gente estava esperando. Não tem ainda uma lista oficial. Tem uma lista de smartphones que são elegíveis. Então confere a lista na descrição. Se o seu celular ainda não tiver, não fica preocupado que pode ser que ainda seja adicionado. Como a gente não tem a lista oficial, isso são previsões que a galera faz. E pessoas lá da Xiaomi, da China e tudo mais. Mas nada oficial ainda. Mas o sistema é oficial, a lista ainda não. Deixa o like, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo, para todo mundo que tem um só da Xiaomi, está querendo comprar, que é muito importante. E é isso aí, pessoal. Valeu!